Caros alunos do bacharelado de gestão pública, hoje nós vamos fazer um vídeo aí com uma servidora pública municipal, onde ela vai expor para nós como se processa, se dá na prática o processo de tomada de decisão e o assessoramento do sistema de informação para que os processos gerais de uma instituição pública ou privada se tornem mais fáceis de serem realizados. Então, hoje nós temos aí a senhora Sheila Aparecida Cuca, ela é servidora pública municipal e vai nos fazer um relato das suas experiências, suas atividades, vários anos trabalhando nesse setor, tendo acesso e contato direto com esse processo de tomada de decisão e como que isso impacta na performance da gestão pública. Para isso, nós vamos fazer algumas questões e ela nos responderá, ok? Senhora Sheila, na sua opinião, qual a importância de um sistema de gestão ERP em uma instituição pública ou privada? Professor, então, atualmente é indispensável uma instituição não possuir um sistema de ERP. Então, esse sistema deve contemplar todas as áreas envolvidas, né? Isso é indiferente se na área pública ou na área privada, porque esse sistema deve integrar todas as áreas envolvidas, desde pessoal, a contabilidade, a área financeira e demais áreas, principalmente na área pública, como o ambiente é mais amplo, então nós temos várias áreas envolvidas, desde recursos humanos, a contabilidade em si, o patrimônio, o almoxerifado, então essas áreas se interrelacionam e então é necessário um sistema que consiga integrar todas essas áreas. Considerando os sistemas de gestão, o sistema de informação no processo de uma decisão, quais seriam os benefícios dessa integração entre os setores por meio do sistema que a senhora poderia elencar para nós? Então, como já foi até comentado na questão anterior, na pergunta anterior, então são inúmeros os benefícios dessa integração, né? Então, o principal delas é a otimização do tempo em função de evitarmos o retrabalho, né? Porque uma vez que é feito o cadastro, a inserção dos dados no início de um cadastramento, não é necessário que as outras áreas tenham que refazer novamente a mesma coisa. Então, isso já é uma situação positiva da integração. E também, principalmente, é a confiabilidade da informação, né? Porque vai passar por essas áreas, então é observado o que está cadastrado ali, né? E isso se torna mais transparente. Ok. Mais uma questãozinha, assim, que nós poderíamos colocar. Quais seriam as dificuldades que a senhora percebe quando dá implantação no sistema ou substituição no sistema para que as pessoas consigam interagir com ele de maneira fluida, que traga os benefícios que são o que se espera de um sistema? Como se diz assim, o que teria de ser realizado para que esse processo seja o mais fluido possível? Então, observando, né, do momento de uma integração de um sistema, o principal motivo da dificuldade, muitas vezes, é o porquê da instituição. Dependendo do tamanho, é mais complexo o diagnóstico dessa implantação. Então, demanda mais horas de conhecimento, de levantar as informações necessárias. E também, outro fator importante é o conhecimento dessas pessoas envolvidas sobre o que elas, o que é o trabalho, o que elas desenvolvem. Então, retransmitir no momento dessa implantação e até na integração, quando está se integrando, né, o que cada área executa. E quais são os fluxos dessas informações ali dentro para esse processo caminhar bem. Então, na verdade, seria o entendimento das pessoas envolvidas. Em relação ao sistema, né, como que eles se processam, quais as áreas envolvidas e tudo mais, né. E conhecer realmente o que faz, o que cada pessoa faz. Então, esse diagnóstico, de maneira, assim, bem holística, demanda tempo. Dentro da iniciativa privada, também, com questão de consultoria, a gente observa, muitas vezes, é que os sistemas são adquiridos, porém, não são utilizados na sua plenitude, né. Isso, além de não trazer o benefício esperado, geram custos desnecessários, né. Então, muitas vezes, isso é o que ocorre. Isso, na verdade, um sistema todo integrado, ele vem para evitar esse tipo de coisa, né. Que as pessoas trabalhem de forma descentralizadas. Para nós encerrarmos, a senhora poderia descrever, assim, uma rotina, um sistema de informação em que a senhora desenvolve na sua atividade do dia a dia, como, desde o fato gerador até os usuários totais desse processo? Sim. A gente, nós, né, desenvolvemos várias rotinas, mas, assim, a principal e a mais fácil de observar no dia a dia é o processo de compras. Por quê? Porque ele envolve diversas áreas, né, no momento em que você requisita um material, por exemplo, né. Então, é emitido um processo, inicia-se um processo de compra. No qual a secretaria envolvida, ou a unidade envolvida, demonstra o interesse na aquisição de algo, né, de um bem ou de um produto. Então, inicia-se um processo. Esse processo, ele vai caminhar para a licitação, né, no qual é juntado os orçamentos, né, para essa aquisição. Então, é feito o certame, né, em que a empresa, as empresas vão participar e vai sair uma vencedora nesse certame. Após isso, então, ainda dentro da licitação, é feito um contrato, né, com a empresa vencedora, é assinado entre as partes, né, a entidade e a empresa vencedora, e daí inicia-se a solicitação, na verdade, o pedido da compra, né, a ordem da compra. A partir da ordem da compra, emite-se um empenho, isso na contabilidade, né, onde formaliza a compra, junto à empresa. Após isso, a empresa faz as entregas, né, essa entrega é feita no almoxerifado. O almoxerifado vai avaliar o que está sendo recebido, ver se está dentro da qualidade, dentro do que foi solicitado, é atestado os volumes, qualidade e demais itens que são colocados no processo licitatório e o gestor assina essa nota fiscal. O departamento ali que recebeu, né, no caso, o almoxerifado, vai cadastrar esse produto ou o patrimônio, né, no caso, quando é um bem permanente, vai registrar isso, vai fazer um registro lá nas suas contas e encaminha-se para a contabilidade e executar a liquidação e o pagamento. Após isso, após essa liquidação, encerrado esse processo, encaminha-se a um arquivo virtual, né, digital. Então, ali seria um ciclo dentro do sistema ERP. Então, no caso, ciclo de compras. Mas existem outros ciclos, outros tipos de processos dentro de uma entidade. Vários, né, conforme a sua especificidade. Ok, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir dar esse depoimento para nós aí, para que os alunos tenham um contato de uma experiência real de como que é o processo, quais as implicações do sistema de gestão para o processo de tomada de decisão em suas organizações. Aí, dessa forma, vocês agora, como vocês terão de atividade para essa semana de estudos, será fazer um relato de uma experiência pessoal ou de experiência que vocês tenham vivenciado com relação a sistemas de gestão no processo de tomada de decisão. Muito obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto